Olá pessoal, meu nome é Prika Rangel, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês quais documentos são necessários pra pedir a ligação de energia numa morada aqui em Portugal. Como vocês já sabem, nós estamos remodelando uma morada aqui em Portugal. A casa ficou parada há 10 anos. Estamos aí na obra do Rodonel. Se você não tá seguindo, volta os vídeos aí pra trás, vocês vão ver. A obra do Rodonel, filha, que não para, só dá um tempo. E como a gente pegou a casa fechada, não tinha água ligada nem energia. Já teve um dia, já, mas foi cortada, a casa tava fechada. Então a gente teve que fazer todo esse processo aí, que pra gente que tava chegando, né, sem muito conhecimento e muita coisa diferente aqui em Portugal, muita coisa muda. Então a gente teve que pedir o quê? A ligação de energia. E é sobre isso que eu vou falar hoje pra vocês. Aqui em Portugal, pelo menos no Porto, são várias companhias de energia. Então tem EDP, tem GALP, tem umas no nome espanhol, tem bastante opção. E a gente escolheu a EDP. Por quê? Porque tem benefícios, gente. A gente tem que ir atrás do que dá um beneficinho, né, gente? E esses benefícios são o quê? Primeiro, ela oferece um convênio aí, um convênio médico odontológico que você paga um valor coparticipativo, tipo um valor menor. Se uma consulta em qualquer especialidade aí, que seria de 50 euros, por esse convênio da EDP, a gente paga 25, entendeu? Então pra gente é negócio, a gente tá chegando. Eu não dependia do SUS completamente, nem no Brasil. A gente sempre teve um conveninho ali. Então, aqui não seria diferente. Eu respeito quem precisa, mas eu prefiro pagar um pouquinho, mas ter ali, tipo, uma opção no agendamento mais rápido e tal. A gente não queria depender do sistema público de saúde aqui. E a gente já fez esse convenio aí pra ficar meio que... Pra ficar ali meio garantido com uma saúde, né? Mesmo que particular, mas a gente ter ali onde correr. Então, meu marido foi lá, porque como a gente fez o contrato de morada aqui de arrendamento no nome dos dois, a gente achou necessário um fazer o pedido de energia e o outro da água, pra ficar cada um com uma conta no nome. E o Pança foi lá com os seguintes documentos na EDP pra fazer a ligação de energia. Passaporte, contrato de morada, o número de NIF dele e precisou de uma numeraçãozinha que ele pegou no E-Reds aqui, que é do lado do prédio da EDP, tipo um código que ele teve que buscar no E-Reds. Pra fazer o pedido de ligação. Então, foram praticamente esses documentos. Documentos mesmo foi o contrato, passaporte e o NIF. Essa numeração aí. Com isso, ele fez o pedido de energia aqui. O padrão, o modelo do relógio aqui é totalmente diferente. Tem uma escala também de energia que é fornecida pra cada sítio que eles falam aqui, pra cada lugar, dependendo de acordo com o padrão. Então, assim, tem umas coisinhas diferentes. E lá ofereceram esse convênio que o voucher imediatamente pegou. É o plano EDP saúde. E aí a gente pegou. Veio pra gente os cartãozinhos, tá numa cartinha. Pelo CTT, que é o correio daqui. Veio os cartãozinhos, cada um no seu nome. E aí eu vou deixar aqui na tela pra vocês quais são os valores, como que funciona. Olha, pelo que ele me explicou, tem uma limpeza dentária ao ano gratuita. Achei ótimo. Então, assim, mesmo que você não tenha lá dinheiro, mas eu acho um pouco vergonha, gente. Cada um com o seu cada um. Mas eu acho um pouco vergonha você não ter 50 euros pra fazer uma limpeza uma vez no ano. A gente gasta com tanta coisa aleatória aí. E eu acho importante dente, eu acho importante saúde. Então, não vamos ter que desembolsar, assim, de imediato. Mas tem uma limpeza gratuita no ano e isso eu gostei muito. E tem várias especialidades médicas e tudo mais. E eu vou falar pra vocês um pouquinho, rapidinho. Eu vou deixar aqui na tela a tabelinha. Eu vou falar meio resumidamente pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tem as consultas médicas e de especialidades que a gente paga o valor de 25 euros na consulta. Essas consultas médicas, assim, é pra todas as especialidades. Tipo cardiologia, dermatologia, ginecologia, endócrino, neuro, clínico geral, pediatra, entre outros. Achei muito bom, inclusive. Vou usar primeiro já ginecologista, porque a gente tem que trocar o anticoncepcional aqui, né? Nós mulheres temos que continuar tomando, né? Medicina dentária, 0 euros. Consulta de medicina dentária, urgente, reavaliação e revisão. Aqui eles não chamam de limpeza, chamam de destartarização e polimento dentário. Então, é um ano, 0 euro. Uma radiografia panorâmica também se precisar. E aparelho, aí já é cobrado a mensalidade. Eu achei caro aqui, que é de 170 euros a mensalidade. Eu achei caro pra usar aparelho. Mas de resto, tá ali dentro. Exames médicos, tem desconto de 10 a 40%. Pô, eletrocardiograma. Ecografia mamária, 40. Colonoscopia por 110 já é uma coisa mais, né? Grave, então. Tem os valores aí. Tratamento cirúrgicos. Salgo um pouquinho aí. Esperamos não depender, né? De fazer alguma cirurgia, mas enfim. Consulta de urgência, 50. Médico a domicílio, 15. Vídeo consulta de 0 a 25. Apoio domiciliar. Tem essa questão do médico da família. Que aí você agenda e o médico vem em casa. Funciona? Não sei. Mas eu não precisei ainda. Espero nem precisar também. Mas tamo aí, né? Assistindo. Tem enfermagem de domicílio. Envio de medicamentos ao domicílio. Fisioterapia. Aconselhamento médico telefone. Transporte de ambulância. Gratuito em caso de urgência para hospitais públicos. E com validação após consulta do médico a domicílio. Do médico da família. Redes de farmácia. Tem desconto de até 13%. Inclusive quero ver isso porque é bom. Todo desconto é bom. Check-up anual. Com consulta 75. E aí inclui hemograma. Exame de urina. Colesterol e tal. Você vai lá. Faz a consulta e pede um check-up. 75 euros. Não achei caro também. A partir do ano que vem. Já vou começar inclusive fazer um check-up anual. E rede bem-estar. Desconto de 50%. Que são farmácias. Consulta com nutricionista. Psicólogo. Essas coisas assim. Então achei bem interessante. Então é isso que tá incluso aí, né? No convênio, na carteirinha do plano de saúde EDP. Achei muito bom. Precisei da saúde pública de emergência. Eu vou contar num outro vídeo pra vocês. No Hospital Santo Antônio aqui no Porto. E com o PB4. Fui atendida sem custo nenhum. É um tema pra um próximo vídeo que eu vou estar falando aí pra vocês. Comenta aqui se vocês querem saber mais relacionado à saúde aqui de Portugal. Pra nós imigrantes que acabamos de chegar e tudo mais. Porque o português ele tem lá seus benefícios, gente. São nativos. Mas a gente aí tá no processo de mudança. Resolvendo documentação e tudo certinho. O PB4 é muito importante. Mas eu vou falar num próximo vídeo. Além disso. Dessa carteirinha de plano de saúde que é EDP. Que a companhia de energia fornece pra gente. Fornece não. Oferece e aí a gente paga. Tem também após seis meses aí pagando a conta certinha de energia. Um benefício aí que a partir de seis meses você pode parcelar eletrodomésticos, utensílios assim pela própria EDP. Vamos supor que você quer um frigorífico, uma geladeira. Aí você pode comprar parcelado com um plano EDP aí. Mas também espero não precisar porque a gente já deu uma aceleradinha. Quem sabe um dia e futuramente, né? Tipo, uma casa maior. E aí eu quero aquela geladeira de duas partes. E aí eu posso até comprar aí um parcelado, né gente? Que a gente parcela também. Apesar de quando a gente veio pra cá não parcelou mais nada. Mas se for um valor mais alto, tem essa opção pela EDP. Então a gente gostou muito. E é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Sobre os documentos necessários pra pedir a ligação de energia. Qual companhia de energia a gente escolheu. E os benefícios aí que ela traz, os planos que ela oferece. Então a gente ficou bem contente com a EDP. E é isso. Se você gostou do vídeo já deixa um joinha pra mim. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho de notificações pra não perder nem o vídeo que vem. Tem muito vídeo por aí. Deixe seu comentário aí também do que você quer saber aqui em Portugal. Saúde, educação. Vai ter vídeo de educação também. Morada, emprego. Ixi, tem muita coisa aí que eu vou estar postando. Muita calma gente, nessa hora. Mas eu vou postar bastante coisa. E deixa aí nos comentários a sua dúvida. O que você tem vontade, curiosidade de saber. Tá bom? É isso. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.